E aí cachorros louco Beleza? Nós que tá! Hoje estou aqui para vos falar do maior youtuber em crioulo de Cabo Verde E o segundo melhor youtuber de Cabo Verde Aí nós estamos perguntando Quem que é o melhor youtuber de Cabo Verde? Vocês estão ali E mim? Depois de mim Depois de mim e outros E restos E restos Tipo mal A mim é mais ronho que sem pé Pessoal hoje não sem falar de Absurdos de Nhozendra Nhozendra Hoje então Hoje que é hoje Hoje tudo que é assim da fã da fã Sem precios Mas que até não limpeza Mãe se mantém aqui é bom jogo Ele não gata larga nada Nem curtir um gata larga Deixando tranquilo Sem precios Oh que bestinha né Vamos continuar Hoje estamos aqui para falar dos 5 absurdos de MC De sem precios Ou de que bestinha É um jovem que está se desenvolve Cada dia que passa uns conteúdos Que gera polêmicas E que gera concordância de pessoas Mas que conta normalmente Aceitação Ou números Ou sei? Ou números Que dá-lhe Largent Que dá-lhe money Que dá-lhe bufufa Que dá-lhe pedra Que dá-lhe molas Vários nomes Que facilita-lhe Antes Vamos pausar por aqui Vamos puxar a vinheta Naquele canal ali Eu tenho estado sempre Eu estou surpreendendo-lhe Eu tenho estado Eu tenho estado De trazer discórdia Eu tenho estado Eu tenho estado De ser bem alimentado A minha minha família Eu tenho pessoas Que mais interessem E mais apoio De todo lugar Você é de onde? A maioria é de onde? Eu tenho de França Como a França está comigo E tudo quanto A França está sempre preso Eu tenho a França Mas eu estou ali para a morte Os seus comentários Para trazer absurdos A seguir Absurdo de sem pressa Sábado e domingos Trazemos absurdos De MC Prego Prego Em parceria com ele Um artista Que eu sei Sempre Tem uma gerenciária E ele 자꾸 canando ou que fosse a cena sempre nota castiga, mas o que eu quero dizer, mas nunca gostei dele, você tinha que nós também as cenas de música é diferente, não sei, profissionalismo, sem mais demora vamos para o vídeo Eu sou a sério ou não? A cena é com a média, você interagirão muito e graça, não sei, por isso já não estava aí com o cara, você tinha que Primeiro absurdo que nota a fala dele, você quer dizer, é sem mil inscritas, foi primeiro em crioulo, tem outros crioulos também, e também tem 50% dos conteúdos em crioulo, como fizeram conteúdos, traduções com legenda em português, em uma onda da fama, e que os primeiros que chegassem a mil inscritos, porque quando começa para a Ríe Anísa, aquela pessoa, ele depois passa a prega, prega, as pessoas que mais castigavam quem não faz a pena, ele quer dizer nada contra nada, ele não gosta de ler os meus, não gosta de ler o se inscrever, não gosta de saber tudo, aliás... Primeiro absurdo que ele fez foi que nela Há 100 mil inscritos, pois tinha que ir para a Ríe Anísa, o senhor ficou contente, Desejando tudo de bom, que venha mais inscrito pra ele E nós ficamos sabendo, quanto mais inscrito ele tem Essa é a nós que nós temos que ficar contente Como importa que essa tá abre para os mocos, sabe? Sucesso pra ele E na segunda absurda que não tava aí Não começa pra maler, sabe? Pra morrer Mas pra lá, tem cabeludas Tem coisas que nós sabemos Que não tá também a revela na canal Sério, ele tem muito absurdo Eu não tenho falado, acho que sei Eu acho que tá de ouvir Ah, não tem que tá de ouvir Que a produção escreve mais ou menos Mas ele já foi em parceria contra alguém Que não faz aquele absurdo do livro Tá concorda com tudo, sabe? Foi aquele vídeo que eu fiquei gay Você sabe que aquele vídeo que eu fiquei gay Será muito controversa Cada um que eu falo de ele Cada um que eu critico Você sabe que eu pego um bocadinho pesado no título Mas aquele que nós gostam É aquele que dá É aquele que nós da Clica, que tá girando, clica É aquele que nós bem Ele é comediante Você sabe que essa era mais riche assim Você sabe Próximo absurdo foi aquele vídeo que eu faz Que porque o título é de Almeida e de Coca-Cola Você sabe que a gente tá falando Não tem mais aquele título Mecara é necessário Você sabe Não sei a nós que muito alguém critica Cada um que eu falo de ele Dão muito controversa Mas é de Almeida Partilha É aquele que tá contente Ele é uma noiva partilha É contente com o Senna Nunca serve ser fãs Normalmente Como eu disse a impressa naquele tempo Você começa a bater Bateu demais Agora você tem aquele número Se subir o número rápido Mas é aquela surpresa Você sabe que é uma trancafolia É uma trancafolia de mama É uma trancafolia que tinha alguém tudo louco Você espera esse novo trabalho Mas depois disso Você tá lá com trancafolia com fama Naquele momento você conquista a fama Quando você tá vendo Era uma novidade Trancafolia era uma novidade Agora assim É uma novidade demais Você sabe Isso mais que é esse tempo Embora você tá traz os trabalhos Isso evolui Mas é aquela novidade Antigamente Não é cara a esperança Mas antigamente Ninguém que se aguenta Que se subir no palco Já acho que quer ser ele mesmo Tipo Ele sempre é Você gosta de ter números Que aumenta Mas é uma surpresa É aquela novidade Isso mais que ele tem Você tinha conteúdos É que você tá trazendo Quase a mesma cena É que você trazendo Uma novidade E que Só essa coisa assim É um negócio É um tempo próximo Absurdo O próximo absurdo Foi canta e desaparece Muita alguém foi me orquestra Aquele desaparecimento Que a luta foi de cena Muita alguém que a curtir Ganho muitos subscritores Com aquele cena Foi no momento Que muita alguém Preocupa a culpa Foi no momento Que monta e desaparece Naquela época Até pessoas flamam No pé de grandes pessoas Quem monta junho Até fica a atenção Eu recebi a mensagem O único que alguém tá flam Pra falar sobre aquele assunto Não fala Não tive que falar Mas foi influência Pra nunca sentir vontade Fala aquele assunto Pra modo Que sentir verdade Naquele desaparecimento Naquele comportamento Porque não sabe O que é que passa Que sou eu explico Embora ele tem explicações Que são muito... Suasca muito curti A mim te fala Mas é muito mudança E tem que ter surpreendido Lá explicações Que as flamestas É porque a história Que sou eu curiore Que sou eu Que sou eu Que sou eu Que sou eu É que sou eu E eu sou eu E tem que É um negócio Muito próximo É um negócio Próximo Que ele vive E o ligamento E a tua família E a tua família E a brinca E o brinca E a tua família Eu sou uma pessoa verdadeira e mostrei-me esse amigo de tanta picada que normalmente tem outras pessoas que falam assim Não! O livro está começando a falar coisas que eu tenho guardado há muito tempo Há muito tempo e ele te mostrou o teu caráter, eu já contei essas coisas Nunca tem um brother de bom que ele não se escute Que todos os senos que ele te lojava naquele momento e estava só uma fala Tem esse tipo de brother que te mostrou quem está detrás daquela máscara Te mostrou quem está detrás da máscara Que essa pessoa nunca te viu na vida, que ela até existe Mas me ligamos só alguém que é verdadeiro Por isso é que eu conheço a minha blama De lá a partir de lá me curti a minha blama Não curti aquela atitude de minha blama A seguir o seu comentário foi aquele com essa coisa de praia Que eu brinca com essa coisa de praia Não tem mais aquele que faz com essa coisa de praia Que é motivo de chate assim, de chate Que é a esposa de selo que deu mais pesado Que deu muito cancer, depois vem liga E até... E pega pesado, tipo... E quando eu tenho que fazer uma coisa de praia Isso pra mim, em outros países está fazendo pior do que isso Imagina, por exemplo, na Portugal, que essa fase de frigideinha Que fazia há muito tempo Que com os jogadores que estão fazendo uma porca estrada Depois eu tenho que falar de uma brincadeira Mas aqueles que tu acompanha Que eles saem das coxinhas de fatela E até corrigem mal Vou até ficar mais aliviado Mas tem outras coisas que eu tenho que aceitar E quando eu tenho que desligar E quando eu tenho que desligar Eu nunca desisto no final Depois disso, eu me liguei Eu quero fazer terceira sessão E quando eu tenho que desligar E quando eu tenho que terminar Naquele momento que ele partiu Eu já tive um final feliz E eu acabo de desligar E também eu tenho que fazer uma pergunta Uma pergunta bem curiosa Uma pergunta bem curiosa Uma pessoa que fala com ele E fazemos chatear com ele E ele que tem uma rede social Que tem essa coisa Uma pessoa que liga Quem quer o número que liga Quem quer o número? Quem quer o número que liga? Que liga as caixas de praia As caixas de praia também Sempre curte A maioria fica na chamada Eu colho tudo naquele tempo Para falar com as coisas Só para escova, companheiro Só para escova A minha conversa não desenvolve nada Fica na mesma coisa Uma pergunta e responde Eu vou querer o outro Eu vou querer o outro Eu vou fazer o outro Eu vou fazer o outro Desenvolve nada Eu entendi Foi aquele absurdo E eu vim para levar isso tudo E eu tenho muita graça Mas pronto Não é para o último É para o último É para o último É para o último É para mim Que ele me lembra É que ele me lembra É que é tão graça Nossa pessoas Eu tomo um copo d'arguinho Um gole d'arguinho Só para me armecer Com os gregantes Não precisa comer também Eu tenho que ver Não estou nem aí Eu quero te ver com ele É simples Mais uma vez Eu vou interromper Por meu filho Você percebe? Meu filho está aqui comigo Eu vou fazer o pano chão Isso Mas não tirou o brilho Não tirou A motivação Nem a cena da graça Mas pronto Vamos continuar O último MC Zaza Com o Sempress MC Zaza Da Sempress 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 foi vir Sempress Sempress na raça da porta correm em língua na ebico será que o tabule bem riba cabra na ser bem morto que a menina menina que está mal no clipe o menino trabalha bem menino sou bom que tem alunos menino de que lá o menino será ganha dito até pensam eu ganha grande fama naquitou na voz carrega que você não é você é grande você é grande faz o trabalho ganha dita que tenta não tem entra na artista não comece com artista não da panha mão a piscina eu eche de game não tá massa bosta firmeza é mc zaza não tá com anjo certo um dia no teu outro ou se o campão morre e olha sem pressa que sem pressa a mim não tá vindo com pressa não depois disso mc sem pressa sem pressa estão na fase de vídeo marca pô mc zaza o mc sem pressa será que a mc zaza pega na convite no cadáver que ele que é por botar muitos cenas ele chintimeiro acho que o único que que é bom ele sem pressa necessário bom pô borra necessário até pegar o mesmo pegava pegar o mesmo seno e ó pessoal que ele foi um absurdo não vem um absurdo assim para morrer ele foi um absurdo de sem pressa e foi um seno assim não tá esperar manhã os curtinhos continuam a te apoia porque sem nós nada disso seria impossível e não sei ali você não tem que fazer com que disse everyday everyday mas prometido e quarta a domingo sem manonso não queria fazer tudo um dia possível para o trânsito com aquilo espanhols porque senhos nada disso seria possível e nois a editor noza quer agradecer de todo também de torça com nós gosta ele já não morrer de torceram só para mãe nois nois coisa sacria barinhosa uns que tem o que está feito com isso e aí cachorro louco nois Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma